A regra foi estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e já está valendo. Divulgar pesquisa falsa pela internet é crime. A punição é a multa, que pode variar de R$ 53.205 até R$ 106.400, além de constituir crime de seis meses a um ano de detenção. O valor poderá ser estabelecido pelo juiz eleitoral, de acordo com a repercussão e o veículo de comunicação no qual houve a publicação. Até o fim de dezembro de 2017, as pesquisas divulgadas de forma irregular estavam isentas de penalidades, mas agora é diferente. Desde 1º de janeiro de 2018, quem divulgar pesquisas sem registro na justiça eleitoral poderá ser punido. Pesquisas falsas de intenção de votos podem levar à manipulação da opinião pública e interferir no resultado das eleições. Os candidatos que infringirem a lei também poderão ser punidos. A lei eleitoral, mais precisamente a 95.04.97, ela, em seu artigo 33, versa sobre as punições ao candidato ou a quem divulgar pesquisas eleitorais falsas, que são a pena de detenção de até um ano, bem como multa, que varia de R$ 53.000 a R$ 106.000. Para a regularização de pesquisa e de intenção de votos, é necessária a contratação de uma empresa com cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ, que tenha toda a estrutura exigida, entre prazos de entrega, quadro de funcionários e documentações específicas, segundo o TRE. A publicação de fotos e apoio a possíveis candidatos nas redes sociais continua valendo, mas antecipar pedidos de votos fora do período permitido para a campanha eleitoral, que é de 45 dias antes da eleição, é proibido. A lei eleitoral, ela permite que o candidato comece a fazer campanha, a pedir votos 45 dias antes do pleito. Esse seria o prazo para que o candidato possa pedir votos. Outra preocupação da justiça eleitoral é com a compra e troca de votos por serviços, dinheiro ou promessas. Tanto o candidato que compra, como o eleitor que vende, comete o crime do artigo 299 do Código Eleitoral, cuja pena é de reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multas. Mas e o eleitor? O que acha desse rigor da lei? Claro que deve ser punido. Por quê? É corrupto. É corrupto o candidato assim. É 100% corrupto. Comprar voto, pesquisa falsa, isso é crime.